Tem que se garantir, tem que estar... Oxe, óbvio. Lembra de alguma assim que tu falou, meu irmão? Vai da merda. É o Salvador, 10 pés é o Salvador. Aonde? Em... É o Sunzal, é. É o Sunzal. Há muitos anos atrás, eu fui com o Marcelo Freitas, né? Que é tricampeão mundial do Iza Games. Ele queria dar uma olhada. Primeiro ele falou... Ninguém falava de El Salvador, ou seja, eu era moleque, ele é um pouco mais velho. Ele falou... Pô, eu preciso ir ali, um cara me deu uma dica, América Central. Vamos marcar a gente fazer uma viagem. Quero conhecer pra ver se dá pra levar os alunos, umas ondas e tal. Vamos conhecer esse El Salvador aí. Beleza. Aí eu falei... Pô, Marcelo, o nego vai matar a gente lá. Os caras estão em guerra civil. Você tá louco? Não quer ir pra Costa Rica, um lugarzinho mais legal? Peru? Não, não, não. O cara falou que o Salvador tem umas ondas. Foi lá. Aí fomos. Aí chegamos num dia, à noite, descansamos, deitamos. Aí no meio da madrugada, tu escuta um barulho assim. Falei... Porra, quem que tá fazendo obra no hotel essa hora? Tá louco. Aí... Aí uns quatro e meia da manhã, cinco horas, meio escuro ainda, o Marcelo... Ei, tá acordado? Falei... Pô, tô, tem alguém batendo na porra da parede? Ele... Brother, eu acho que é o mar. Falei... Que isso, Fred? Que mar? Tá louco? Não, brother, acho que é o mar. Barulho de onde isso aí? Aí fomos lá fora. Brother... O mar tava batendo na parede do hotel assim. Quando eu fui domingo, o mar tava longe. Falei... Tá louco, filho? Que isso? Aí começou a clarear. Eu olhei assim pro pico. Falei... Caralho, qual é a previsão? A previsão era de seis pés. Eu falo... Porra, velho, seis pés? Eu sei matemática. Não tem seis pés aí, não. Não, mas é canal. Tranquilo. Vamos entrar. Tá comigo. Falei... Vamos entrar, né? Remei, tu rema pelo canal assim. Aí tu olha. Tu vê uns caras no pico ali. Pô, tu sai... Tu sai de Rio, de Janeiro, Santos. Chega no mar de... Porra. Itadez, Hawaii, América Central. Tu fala... Pô, isso... Tu treina um negócio e chega lá e é outro. Tu fala... Tá louco? Aí entrou uma série no canal com ele. Olhamos uma, duas séries. Aí vem um tiozinho descendo. Falei... Pô, olha lá o tiozinho. Pô, tá louco? Vamos embora. O tiozinho tem os 80 anos. E tu tá puxando o bico aí. Vamos encostando e vamos pegar uma da série. Aí tu vai encostando na timidez. Aí tu rema numa. Dressa uma ladeira. Olha pro boa atrás e fala... Ixi, não vou nem dar mole, né? Aqueles curvos assim, longe da espuma. Beleza. Aí tu tá ali meia hora. Não deu nada errado. Aí tu tá ali uma hora. Já só vou três, quatro, sete. Aí, pô, é que eu nasci pra isso, né? Beleza. Entrou série do dia. Aí eu tava no pico, né? Eu, Freitas, no pico. Aí ele tava num stand-up assim. Já era a segunda queda. Ele tava num stand-up. Já olhou lá fora, velho. Falou, ih, brother, rema. Já viu a desgraça. Qual é, Freitas? Você tá de sacanagem? O cara só surfa a mar grande na Macumba. Tá mandando eu remar. Ele falou, rema, que eu acho que vai dar merda. Brother, eu comecei a remar abrindo assim, ó, pro canal. Porque a gente remou saindo da bancada. Falei, tô tranquilo, né? Vou remar saindo da bancada. Entra aquela série de quatro, cinco ondas do Pacífico, assim, ó. De oito a dez. Mas rolo compressor, assim, olhando pra dentro da bancada, a galera que tava, já tava largando o prancha, mergulhando. E eu saindo pro canal, assim, numa maior remada, bicho. Minha remada é boa. Saindo pro canal, saindo do canal. Passei a primeira. Passei a segunda. E o Marcelo no stand-up olhou, ele falou, iiii, deu merda, tomamos. Brother, a terceira, quarta e quinta, assim, ó. Ela já tinha fechado, saído da bancada, vinha aquele rolo compressor, assim, gigante. Aquele bowl gigante de espuma. Falei, brother, seja o que Deus quiser, né? Vai pro fundo, subi na prancha, mergulhei. Aquelas um milhão de cambalhotas debaixo d'água. Rola, 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 rola. Aí, quando tu acaba assim, tu fala, agora eu vou subir, né? Pra que lado que é o céu? Aí tu fala, putz, aí eu garrei na cordinha aqui, né? Quanto vai ao contrário. Deixa a prancha me guiar, garrei na cordinha. Aí fui puxando, eu fui escalando a cordinha, brother. Três ondas na cabeça que eu escalei a cordinha. Nunca mais eu esqueci daqui. A pior coisa é essa, né? Quando tu toma um rola desse, aí tu vai, tu solta todo o ar. Todo o ar, mano. Aí quando tu vai, tu bate a cabeça. Putz, eu fico pro lado errado. Pra tu voltar, tu não tem nem mais ar, cara. Eu só me mexi porque a cordinha deu sinal pra onde que era, bicho. Porque nem no Hawái eu tomei um caldo tão nojento, brother. Tá querendo talvez a pergunta da coisa que eu tô comentando. Mas aí depois que tu... Numa situação dessa, o que você tem que fazer pra... Mantive a calma. Não soltei o ar. Não fiquei me debatendo, lutando. É uma coisa que... O mar vai te soltar. Ele vai te soltar uma hora. Uma coisa que eu aprendi. Bicho, tô no mar desde que eu nasci. O mar sempre vence. Não adianta você achar que você vai vencer. O mar sempre vence. Se você botar isso na sua cabeça, que o mar sempre vence, você já tá com muita chance de não fazer merda. Não adianta você lutar contra o mar. Relaxa, que uma hora ele vai te perdoar, vai te largar. E todo o mar tem a hora que clareia e dá um intervalo. Todo o mar. No Pacífico, então, o intervalo é gigante, bicho. Dá pra tu entrar e sair seco no mar gigante. Mas é que a gente tomou uma série que veio varrendo a bancada, varrendo tudo. Na terceira onda, eu só tava pedindo pra não arrebentar a cordinha. Falo, pô, não arrebenta a cordinha não, porque... Eu, quando eu pego um mares assim e acontece algo parecido, eu, meu pensamento, eu volto. Eu não saio. É. Eu volto. Eu não saio. Se você pegar um mar, tomar um rolo, uma vaca violenta, e você sair, pode se tornar traumático. É. Não saiu. Então, eu volto, pego mais uma onda e saio. Mas eu não saio... Foi a mesma coisa que o Phil contou quando ele surfou o Jaws de longboard. Jaws, ele tomou um caldo assim absurdo, mas voltou pro pico. Eu voltei pro pico. Agora eu falei, agora que eu já tomei caldo... Volta pro pico, pega uma e aí... Agora eu vou ficar, né? Já tô batizado, vou ficar. Já sei como é que é, que vier lucro. Eu já tomei a maior série do dia. Eu vou perder a cordinha, de perder a...